A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Penal, tem a honra de apresentar o webinar A Soberania do Júri Popular em Casos de Feminicídio, evento promovido pela referida comissão com apoio das comissões de justiça restaurativa, estudos sob o Tribunal do Júri, da Mulher Advogada e Cultura e Eventos, todas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Daniela Mediolaro Paz de Azevedo, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo. Boa tarde a todas e todos. é com muita alegria e muito prazer que eu inicio mais um evento promovido pela Comissão de Direito Penal da OAB SP, que é feito com parceria com outras comissões muito relevantes da nossa seccional, que é a Comissão de Justiça Restaurativa, a Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Estudos sobre o Tribunal do Júri e a Comissão de Cultura e Eventos da OAB. Bem, eu sempre gosto de iniciar os nossos papos, os nossos encontros com a história e com os motivos que nos levaram a fazer determinado debate. E esse surgiu em razão de uma decisão bastante polêmica e que teve muita repercussão, que é a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no RHC 170-559 da relatoria do ministro Marco Aurélio. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o réu absolvido pelo quesito genérico, pela clemência, o Ministério Público não tem direito a recorrer dessa decisão. Então, a soberania do júri popular deve prevalecer nessas situações. Acontece que a situação concreta que foi levada ao Supremo Tribunal Federal era de um caso em que o réu, em sua defesa, alegava a legítima defesa da honra. Houve ali uma tentativa de homicídio. O acusado enfrentou ali o tribunal do júri, sob a alegação de que havia tentado matar a sua companheira em razão dessa legítima defesa da honra. E, no quesito genérico, ele acabou sendo absolvido pelos jurados. O Supremo Tribunal Federal entendeu, então, na ocasião, no dia 29 de setembro último, que o tribunal do júri, que a decisão do júri popular para absolver um réu no quesito genérico, ela é soberana e, portanto, não passível de recurso. Eu confesso que, como advogada criminalista, fico muito balançada porque eu entendo que o direito de defesa, ele deve ser exercido na sua amplitude. Por outro lado, como mulher, como mãe de duas meninas, eu entendo que está na hora, passou da hora, de teses como essas serem levadas ao tribunal. Bom, decidido que nós poderíamos fazer essa discussão, coincidentemente, aconteceram outros... O primeiro deles é o podcast Praia dos Ossos, em que acho que todo mundo ouviu falar desse podcast, teve muita repercussão, em que se trouxe a discussão do julgamento do Dock Street no homicídio da Socialite Angela Diniz. Eu fiquei muito tocada, eu ouvi esse podcast de uma vez só, ele foi... mexeu muito comigo, me impactou demais como mulher, como advogada, e eu fiquei pensando que, 40 anos depois, a gente não avançou muita coisa. Logo em seguida, também nós tivemos um evento muito importante e bastante divulgado na imprensa e nas redes sociais, que foi aquela audiência em que a blogueira Marie Ferrer foi praticamente humilhada por um advogado e, enfim, foi ali colocada no banco dos réus, num caso em que ela ali era vítima de estupro. Então, teve muita repercussão também. Nós precisamos realmente discutir a questão da violência de gênero no direito, a questão da violência de gênero nas teses jurídicas. Então, eu acho que foi super oportuna essa discussão, a decisão de ter essa discussão da soberania do júri popular nos casos de feminicídio. Então, para isso, eu e a Maitê, a nossa querida vice-presidente da comissão, convidamos pessoas especialíssimas para tratar desse assunto. Eu vou aqui nominá-las, mas o nosso querido Eugênio Malavaz vai fazer a mediação e vai apresentá-los, inclusive com seus currículos, que são a doutora Silvia Chakian, doutor Guilherme Madi, doutora Catarina Corrêa, e a nossa queridíssima presidente da comissão da mulher. Nós não conseguimos entrar em contato com ela, talvez ela tenha tido algum imprevisto. Estou aqui na esperança de que ela possa ingressar na sala e participar do debate, porque a Cláudia sempre traz reflexões muito importantes de violência de gênero, de violência de raça. Então, é muito importante ter a Claudinha aqui conosco. Mas, de toda forma, vamos iniciar o debate e eu passo a palavra para o meu companheiro de conselho, Eugênio Malavaz, que vai mediar essa discussão. Obrigada, gente, e bom webinar a todas e todos. Obrigada. 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 Eugênio, você está sem som. Volta, Eugênio. Boa tarde a todos. Eu esqueci. E olha que eu fiz duas sustentações orais hoje. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita honra e alegria que eu recebi o convite da minha queridíssima amiga e colega, colega de profissão, colega de conselho, da Daniela Maggiolari, o país de Azevedo. Para mediar esse importante tema, esse importante bate-papo jurídico que as pessoas, que os convidados, que os palestrantes efetivamente vão nos trazer à guisa de nos dar maior reflexão a respeito do tema, a respeito das questões de gênero, da violência de gênero, do feminicídio, do princípio constitucional da soberania, dos vereditos oriundos do Tribunal Popular, e isso é muito interessante nós refletirmos acerca disso. Eu, inicialmente, eu saúdo a Maitê, também nossa queridíssima colega e amiga, e eu, nesse primeiro momento, sem mais delongas, eu hei de saudar os palestrantes e, efetivamente, trazer um brevíssimo currículo dos palestrantes que vão nos brindar nesse início, nesse final de tarde e que sai início de noite, nesse importante tema. Eu inicio trazendo à colação os predicados da doutora Sílvia Chacchiandito Ledo Santos. Ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, desde 1999. Ela é secretária executiva da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica, daí a experiência e familiar contra a mulher do Ministério Público de São Paulo, atuando de forma especializada na área de violência contra a mulher. Ela é mestre em Direito pela PUC São Paulo, professora da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, membro da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que integra o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, desde 2011. E autora de A Construção dos Direitos da Mulher, Histórico, Limites e Diretrizes para uma Proteção Penal Eficiente e Crimes Contra Mulheres. Coautora de projetos, obras e artigos relacionados ao tema da violência contra a mulher, além de articulista da revista Marie Claire. Eu hei de trazer agora e apresentar, e dispensa apresentação, o nosso queridíssimo amigo e colega, doutor Guilherme Madi Rezende. Ele é advogado criminalista desde 1996, sócio do escritório Madi Rezende Santos, ele também é mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, e coordenador do projeto Direito de Defesa no Tribunal do Júri do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E compondo e completando, já que a Cláudia ainda não está entre nós, a doutora Catarina de Macedo Nogueira Lima e Correia. Hoje ela é juíza, mas eu vou fazer uma, dentro do currículo que ela nos trouxe, de uma ordem cronológica lógica para a devida apresentação da doutora Catarina. Ela, inicialmente, ela foi analista judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, depois foi procuradora federal, depois defensora pública do Distrito Federal, e hoje é magistrada e, portanto, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A doutora Catarina é coordenadora do Núcleo Permanente da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, secretária da Secretaria para a Justiça Restaurativa na área penal. Ela é membro do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do CNJ, membro do European Forum for Restorative Justice, instrutora credenciada da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, conselheira do Conselho Deliberativo para a Proteção de Vítimas Testemunhas e Parentes do Distrito Federal, e participante do Programa de Liderança para Visitantes Internacionais do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A guisa de orientarmos aqui a metodologia de nosso webinar, eu inicio dando por 20 minutos a palavra à doutora Silvia Chacian de Toledo Santos para a exposição e o desenvolvimento do tema, do importante tema desta tarde. Com a palavra, doutora Silvia. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Queria agradecer imensamente o convite da queridíssima doutora Daniela Mediolaro, cumprimentar aqui também a doutora Maitê Lopes, doutor Guilherme Madi, doutora Catarina Correia, o mediador, doutor Eugênio Malavassi, e torcer para que a minha queridíssima companheira de luta e ideais e muitas lives, Claudinha Luna, se junte a nós, até para que eu não fique isolada aqui, no meu entendimento. Quero dizer que é uma honra estar aqui entre tantos profissionais reconhecidos e também uma grande responsabilidade. E confesso que fiquei um pouco na dúvida de como organizar os meus argumentos aqui para essa breve fala de 20 minutos, porque o título do evento nos remete a dois contextos distintos, a questão da soberania do veredito no tribunal do júri e a premissa do feminicídio, que por si só afasta, ao meu ver, a possibilidade de reconhecimento da tese da legítima defesa da honra e seus sinônimos, a gente precisa dizer isso, nem sempre a legítima defesa da honra virá tão clara assim como no caso em que estamos tratando, mas são dois temas que se interseccionam no recente julgamento da primeira turma do STF, que por três votos a dois, como a doutora Daniela já colocou, entendeu pela impossibilidade de recursos sobre a decisão dos jurados, afetado agora ao plenário, tema 1087, de repercussão geral. Então, eu acabei optando por iniciar fazendo uma breve consideração sobre a questão da soberania, em termos mais gerais, para depois relacioná-la aos casos de feminicídio, atendendo o propósito desse evento. Porque, de fato, é emblemático que a discussão dessa tese se dê num caso de atentado contra a vida da mulher por circunstâncias de gênero, num país marcado por nossos índices de violência doméstica, familiar, sexual, de gênero, de quinta colocação dentro do ranking com o maior número de mortes violentas de mulheres no mundo, onde três mulheres são mortas por dia por feminicídio, 89,9% segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nesses casos, mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Diria que não é só emblemático, chega a ser aviltante. Então, iniciando falando sobre a soberania do veredito, sabemos que a tese já foi negada pelo STJ, já temos decisões de ambos os lados no próprio STF, que é a tese de que o veredito absolutório do Tribunal do Júri seria irrecorrível no mérito, porque os jurados julgam com base na sua convicção, portanto, sem necessidade de motivação. E, portanto, não haveria como se exigir nexo entre a motivação para decidir e as provas dos autos. Não haveria como se afirmar, não haveria como o Ministério Público afirmar que a absolução se dá contrariamente à prova dos autos, portanto, não haveria aí atendimento, cumprimento à exigência do 593 do Código de Processo Penal para que o réu fosse submetido a novo julgamento. Não preciso dizer aqui que me filiu a corrente que sustenta que essa soberania nunca foi absoluta, qualquer que seja, inclusive, a resposta do jurado, se para condenar ou para absolver, e por vários motivos, mas escolho aqui os que entendo mais significativos. Primeiro, isso em lugar, que não afronta a soberania quando a lei autoriza o recurso para segundo grau, porque, quando assim o faz, o tribunal não condena ou absolve o réu, mas apenas determina esse novo julgamento, que ele seja realizado por um novo grupo de jurados. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a soberania do júri não afasta a recorribilidade das suas decisões, significando apenas a impossibilidade da revisão do mérito. Portanto, é preciso deixar claro, desde o início, do que estamos tratando aqui. O que o entendimento da tese faz, da recorribilidade, é impedir que o caso seja novamente analisado por outros jurados. É disso que nós estamos falando, e não da segunda instância se sobrepondo à decisão desse corpo de jurados. O que já, de cara, nos remete a uma primeira preocupação, porque a tese é de impedimento para não reformar a absolução genérica, mas o fundamento, a soberania da decisão dos jurados. Portanto, seria razoável sustentar, e aí indago a todos aqui que nos acompanham, que há soberania no veredito absolutório, mas não no condenatório? Me parece que não, porque o jurado não motiva a sua decisão em qualquer dessas hipóteses. Portanto, o fundamento da soberania seria também para não reformar a condenação, a decisão que condena. Ou nós vamos sustentar que pode para absolver, mas que não é soberano quando condena. A prova disso é que o próprio ministro, ministro Dias Toffoli, que disse que, inclusive, não gosta do júri, ele disse que se a decisão do jurado é soberana, e ele entende que sim, mas é soberana para dizer que sim ao quesito genérico, de absolução genérica, e quando diz que não. Portanto, não seria possível revisão, mesmo que manifestamente contrária à prova dos autos, o que é absurdo, né? E não preciso me estender aqui nas consequências que isso pode causar em termos de condenações injustas. Além disso, afronta a própria Convenção Americana dos Direitos Humanos. A tese incorre, ao meu ver, num equívoco grave. Esquece-se dos direitos da vítima, vítima sobrevivente ou de seus familiares, em afronta ao dispositivo a garantia em tratados e convenções internacionais, em especial a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que, como o próprio STF, garante e integra a ordem jurídica brasileira como status supralegal, superior às leis domésticas. Pior, a tese fecha os olhos para o dever de proteção eficiente de direitos fundamentais que está a cargo do Estado, e que também está prevista nos tratados e convenções internacionais, num contexto que, inclusive, já gerou a condenação do Estado brasileiro, como no caso Maria da Penha Fernandes, acho que é de conhecimento de todos. De fato, o próprio artigo 25 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que trata da proteção judicial de vítimas de agressões e de familiares, há ali uma previsão expressa de que toda pessoa vítima de violação de direitos humanos tem direito a recurso perante o juiz ou tribunal competente. Entendimento contrário corresponderia a uma proteção deficiente de direito fundamental, no caso, o direito à vida, e uma violação que não é só constitucional, mas é também convencional. E há precedente nesse sentido, acho que também seja de conhecimento de alguns aqui, o caso Nicarágua, do cidadão nicaragüense, morto por policiais, absolvido, e esse caso foi levado ao conhecimento da corte, que reconheceu que a impossibilidade de recurso das decisões do júri afronta a proteção dos direitos humanos garantidos na Convenção. E aqui eu falo, em termos gerais, da afronta à Convenção Americana dos Direitos Humanos, tratando dessa forma mais ampla, mas em cada caso concreto, onde houver uma decisão absolutória ou condenatória, motivada por preconceito de origem, de gênero, de raça, de orientação sexual, também haverá violação de outros tratados e convenções internacionais, como no caso do feminicídio e do reconhecimento da legítima defesa da honra, onde é clara a violação também, a Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Estado brasileiro, que dá substrato axiológico, que fundamenta a nossa própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º. Portanto, a situação aqui, repito, não é só de controle de constitucionalidade, mas de controle de convencionalidade. Ainda falando desse aspecto geral, eu preciso dizer que todas as decisões no nosso país são passíveis de revisão, o duplo grau de jurisdição, a possibilidade de revisão das decisões é um avanço civilizatório, do qual nós, sociedade, não podemos abrir mão. No nosso país, até mesmo uma multa de trânsito pode ser injusta, arbitrária e dá em sejo a possibilidade de revisão, que dirá o destino de tantas pessoas envolvidas num julgamento pelo Tribunal do Júri, falando aí de réu, de vítima e familiares. É importante também lembrar que o erro é inerente a qualquer atividade humana, por isso a possibilidade de que o caso seja apreciado por novos julgadores. A previsão do recurso tem o objetivo sempre de reduzir essa margem, essa possibilidade de erro, isso é um avanço civilizatório. Nós sabemos que o veredito dos jurados não é motivado, eles não podem sequer se comunicar, mas isso não significa um poder absoluto acima de todos, nem mesmo a Constituição Federal assim admitiu. O jurado, de fato, não precisa justificar a sua decisão, mas ele tem que seguir de tames de justiça. Ele tem, de fato, uma liberdade maior, mas não uma autorização para decidir de maneira manifestamente contrária à prova dos autos. A limitação está na decisão de erro aberrante, o erro chamado erro crasso, quando a gente estuda na graduação, ou seja, aquele que não decorre do sentimento de clemência, mas do sentimento de conivência com uma execução que pode ser motivada por machismo, por sexismo, por homofobia, por racismo, nos casos de pessoas que atenham fogo nos moradores de rua, nos indígenas, porque, no seu entender, esses são corpos espoliados, animalizados, corpos desumanizados, que, portanto, não seriam dignos de vida. O próprio ministro Fachin já disse que participação democrática sem justiça é arbítrio, é disso que nós estamos falando. Entender o contrário significa que jurados que condenem ou absolvam alguém em razão da cor da pele, da orientação sexual, pelo fato daquela pessoa ser reincidente, ainda que demonstrado que não houve participação dela naquele crime, ou negar a absolvição de alguém em razão de comoção pública causada pelo crime, nós temos exemplos disso no nosso país, ou por compaixão com a família da vítima ou do réu, enfim, motivações que jamais serão externalizadas por conta do nosso sistema em plenário, daí porque o controle deve se dar da única maneira possível pelo resultado absolutório ou condenatório em confronto com as provas dos autos. E, obviamente, não se está com isso querendo dizer que o jurado não possa, levado pela emoção, aplicar a clemência, né? Mas sim que há parâmetros mínimos a serem estabelecidos e que não podem ser permitidas decisões que afrontam um princípio que é maior, que é chamado de norteador de todo o nosso sistema, o da dignidade humana, previsto na Constituição Federal, nos tratados, nas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, como é o caso dessas decisões que podem estar motivadas por preconceito de raça, gênero, orientação sexual. Como sustentou o meu procurador-geral de Justiça, representante-chefe do Ministério Público, doutor Mário Sarrubo, recentemente, no julgamento do pleno, a nossa civilização escolheu um sistema, o devido processo legal, como meio para apuração da responsabilidade criminal. Isso se faz por um conjunto de atos, produção de provas, e não pode, portanto, o Estado, a sociedade, admitir decisões judiciais, decisões condenatórias ou absolutórias que não observem uma mínima correspondência com essas provas produzidas. E aí vale a gente lembrar de que país nós estamos falando, né? Segundo estatísticas do mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só nesse primeiro semestre de pandemia, em 2020, 3.148 pessoas morreram em decorrência de intervenção policial, crescimento de 7% em relação ao ano anterior, 17 mortos por dia, e eu não preciso aqui dizer quem são essas pessoas assassinadas majoritariamente, jovens e negros da periferia. Nós somos reconhecidos, queiram ou não, como o país das chacinas, nós somos reconhecidos como o país das mortes praticadas por braços criminosos, armados do Estado, as milícias, nós somos o país do massacre, da Candelária, de Vigário Geral, do Carandiru, de Eldorado, dos Carajás. Nós somos o país do assassinato de defensores de direitos humanos como Chico Mendes e Dorothy Stang. Eu trabalhei por, só para compartilhar um pouco da minha experiência, por nove anos, nove longos anos em Itacoaquecetuba, que, para quem não conhece, é uma das regiões com maior índice de vulnerabilidade social, econômica e criminalidade. Não raro eu ouvia das vozes da própria comunidade sofrida que bandido bom era bandido morto. E a milícia, a facção criminosa, tinha mais é que matar mesmo para garantir a segurança, impor respeito, porque, afinal de contas, o Estado não cumpria o seu papel. Isso sem falar na pressão que jurados acabam sofrendo quando o acusado é influente, ou quando a vítima sobrevivente é influente, ou quando é membro de facção criminosa, impondo a lei do silêncio na comunidade. Não vamos nos esquecer que, no nosso país, não só é seletiva a criminalização, a gente sempre fala isso, mas é seletiva a vitimização também. Os mais vulneráveis também são as maiores vítimas de crimes violentos. O que eu quero dizer com isso é que, para garantir a soberania, a Constituição Federal não permitiu ao júri afirmar que a terra é plana, que possa chancelar execução, pena de morte, e eu espero aqui ter sido clara de que esse erro não é a situação de dupla interpretação, mas sim o erro crasso, patente, a decisão que não tem mínima correspondência com a prova dos autos. E, nesse caso, quando nós temos um feminicídio, um réu confesso, provas cabais, e jurados motivados por machismo absolvem, isso não é uma mera interpretação. O sentimento de que uma mulher pertence ao homem e que, assim, se possa chancelar uma execução ou tentativa dela foge desse espectro de interpretação possível, porque é absurdo, porque é aviltante, e o mínimo que se espera, e o mínimo que o Estado espera é que ele seja submetido a uma nova revisão. E aí eu queria, no que diz respeito ao feminicídio, contextualizar o que é a premissa do feminicídio, porque essa lei do feminicídio, ela não surge por acaso, de repente, de forma descontextualizada. Ela tem um fundamento, ela tem uma razão de ser um fundamento constitucional e convencional, que não pode ser afastado nessa análise. Essa contextualização histórica é que permite concluir que, ao absorver um feminicida, confesso, diante de provas cabais, em julgamento que explora ou não a tese da legítima defesa, porque poderia sequer ter sido explorado isso, mas o jurado poderia ter absorvido, imbuído pelo mesmo sentimento machista, ultrapassa-se aqui o limite da interpretação ou da mera clemência, para uma afronta, ultrapassa-se o limite da clemência, para representar uma afronta ao princípio da dignidade humano, que torna nula essa decisão. Então, para isso, nessa proposta de entender a premissa do feminicídio, eu queria falar aqui que a construção da inferioridade da mulher, ela é histórica no nosso país. E até pouco tempo atrás, em termos de história, até a Revolução Francesa, mulheres sequer eram compreendidas como sujeitos de direitos. Todas essas categorias que a gente trabalha tanto hoje, gênero, violência contra a mulher, discriminação contra a mulher, tudo isso é muito recente em termos da história. As mulheres foram representadas a partir dos mais diversos discursos, desde a mística cristã, a mulher representada na figura de Eva, responsável pela tragédia, por desviar o homem, pecadora, Maria subserviente, casta pura, virginal. Mas se a gente pensar também no contexto da Idade Média, do primeiro pensamento criminológico produzido na nossa história sobre a mulher, da mulher perigosa, da mulher bruxa, satânica, que precisa ser custodiada, porque é uma mulher descontrolada, vingativa, interesseira, portanto, não é digna de crédito. Se a gente lembrar de um discurso muito importante da nossa história da ciência e de como a mulher foi retratada a partir da medicina e também bem da psicanálise, como uma mulher inferior, biologicamente falando, mas também moralmente falando, toda a construção de um modelo de feminilidade, onde a mulher vivia para o espaço doméstico e presa à função materna, o modelo de recato construído para a mulher pós-revoluções liberais, da era vitoriana, esse modelo de castidade, de honra da mulher refletindo a honra do marido, a figura da mulher da colônia, a república, todas essas são concepções que sedimentaram valores profundamente discriminatórios sobre as mulheres e que repercutiram na produção de um direito também discriminatório. Então, não é à toa que a gente tem na nossa história, tragicamente, nas ordenações do rei, na autorização do marido para matar a esposa na hipótese de adultério, ou no nosso Código Civil, as mulheres sendo retratadas, sendo previstas como relativamente incapazes para atos da vida civil, no Código de 1830 Penal, as mulheres divididas entre honestas e não honestas, isso até 2005 na nossa legislação penal, ou o artigo 27 do Código da República, que permitiu a construção da legítima defesa da honra, que persiste como uma chaga no nosso ordenamento, o Código Penal de 40, até muito tempo, até 2009, protegendo a dignidade sexual, não do indivíduo, mas a moralidade pública, a perspectiva de proteção dos costumes, nos crimes sexuais, portanto, esse paradigma, ele só se altera recentemente com o advento da dignidade humana, mas fundamentalmente com o pensamento feminista, que é a partir daí que vai se afirmar uma afirmação histórica, política fundamental, e parece muito elementar nos dias de hoje, mas recente, de que mulheres são titulares de direitos, de direitos humanos, de que as mulheres são sujeitos de direitos humanos, e é essa afirmação, é essa nova concepção que vai exigir a reforma do nosso direito no âmbito internacional, constitucional e infraconstitucional, e a lei do feminicídio vem nesse movimento de complemento da lei Maria da Penha para reconhecer essa possibilidade de diferenciar mortes violentas de homens e mulheres, não no propósito de hierarquizar vidas e de dizer que vale mais para a justiça quando a vida de uma mulher em detrimento da vida masculina, absolutamente não é isso, mas evidenciar o contexto distinto dessas mortes, esse debate sobre mortes violentas de mulheres do nosso país começa, como Daniela colocou aqui, em 1980, o podcast deixa bem clara essa época do debate dos casos emblemáticos, como foi o caso Angela Diniz, a expressão femicídio surge em 1970, a americana Diane Russell é a primeira a evidenciar, tentar diferenciar o contexto diferente dessas mortes, distinto dessas mortes de homens e mulheres, mas o que interessa para nós aqui, e é nesse ponto que eu queria chamar a atenção, é o conceito de feminicídio da América Latina, que foi escolhido pelo nosso legislador, e não é por acaso esse vocábulo, eu participei na elaboração da lei do feminicídio de vários debates em que se tinha dúvida se a expressão seria feminicídio ou feminicídio, não é à toa que se escolhe a expressão feminicídio, ele traz a concepção da antropóloga Marcela Lagarde, mexicana no contexto das mortes violentas do México, do campo algodoneiro, alguns conhecem aqui a história toda, mas ela vai dizer que para o vocábulo feminicídio, e trazendo para a realidade da América Latina, há feminicídio quando o Estado não cumpre o seu papel, ela agrega a noção de misoginia, esse componente da impunidade, decorrente da tolerância social e do Estado, quando deixa de julgar, de apurar, de punir e de reparar essas mortes. É importante reconhecer que é por isso que a nossa lei optou por esse vocábulo, porque o tempo todo a gente tem que evidenciar que estamos falando de mortes evitáveis e de responsabilidade do Estado que não garante punição, prevenção e reparação dessas mortes. É importante também entender o feminicídio não com aquela antiga noção equivocada do crime passional, crime por loucura, ato inesperado, mas sim como um crime de ódio justificado socioculturalmente por um histórico de dominação da mulher pelo homem e estimulado pela impunidade, pela indiferença da sociedade e do Estado. Não constitui, portanto, um episódio isolado, mas sim o último ato de violência, a última instância de controle do homem sobre o corpo, a sexualidade, a vida e a morte da mulher. Acontece o feminicídio toda vez em que um homem equipara a mulher a um objeto, quando ele subjuga a sua sexualidade por meio da violência sexual associada a esse assassinato, ou quando ele destrói a sua identidade pela mutilação, a desfiguração do seu corpo, quando avilta a sua dignidade de mulher, ou quando a antropóloga Rita Segato, que, ao meu ver, é a que melhor exemplifica o feminicídio, e ela diz que acontece feminicídio quando há a violação de uma das leis do patriarcado. Que leis são essas? A lei da fidelidade e a lei da submissão. E é exatamente esse o contexto dessas mortes. É quando a mulher subverte essa lógica de subserviência, submissão, quando ela adquire emancipação social, econômica, sexual, quando ela diz não a um relacionamento ou assume outro, é que ela é morta nesse contexto de não se adequar a essa expectativa de correspondência a um padrão. Na nossa legislação, o feminicídio também não vem por acaso, não vem de uma hora para outra, mas é o final de um relatório, de uma CPMI, que em 2012 percorreu o país. Eu tive oportunidade de acompanhar as discussões dessa CPI. Claudinha Luna, que se junta agora a nós, acabei de ver, muito feliz aqui de estar acompanhada da Cláudia, quanto também deve ter acompanhado os debates públicos por ocasião da CPMI, que relatou, que concluiu pela necessidade de que o país tivesse um aprimoramento legislativo na questão do contexto violento dessas mortes. Então, para entender a análise dessas mortes por circunstâncias de gênero, é preciso entender sempre como se dá até hoje a distribuição de poder, de papéis sociais e sexuais na nossa sociedade, ou seja, a persistência da assimetria de posições sociais entre homens e mulheres, onde o masculino continua exercendo poder sobre o feminino. Entender que esses crimes não são meros crimes passionais, atos inesperados e de loucura, mas manifestações de poder. Então, repito, entender essa premissa do feminicídio é compreender que reconhecer possibilidade de absorção por tese defensiva que explore a legítima defesa da honra afronta todo esse aspecto histórico, além dos tratados, convenções internacionais, constituição federal e o princípio maior norteador da dignidade humana. Num país com histórico de violência, e aqui, o doutor Malavazzi prometo que já estou finalizando, mas num país com histórico de violência como o nosso, com estatísticas de estupro, de feminicídio, de assédio, não é admissível alegar de forma superficial, e diria até rasa, que nessa decisão os jurados simplesmente agiram por sentimento de compaixão e por isso precisam ser respeitados, ou que a garantia da plenitude de defesa assim autorizava. O contexto histórico social não pode ser desprezado. O julgamento se dá dessa maneira porque pelo menos quatro pessoas entenderam que por ser homem, por ser marido, ele tinha direito de tirar a vida da sua, entre aspas, mulher. Outro dia, num evento que Daniela acompanhou, muito interessante sobre o debate, eu dizia que, ao meu ver, existe um fio, quase que uma fita de DNA, que une Angela Diniz em 74, a Mariana Ferrer em 2020, e nesses 45 anos, atravessa, imbrica, todas as mulheres que denunciaram episódios de violência de gênero, mas que não correspondiam a um padrão de recato do que se espera de uma, entre aspas, verdadeira vítima, estabelecida nessa sociedade nossa, tão hipócrita, estruturada a partir de uma dupla moral, onde se tolera no comportamento sexual masculino, o que se repudia no feminino. A narrativa, e eu dizia nesse evento do julgamento de Doc Street e seus desdobramentos, está longe de ser um retrato sócio, cultural e jurídico daquela época. Ele é atual do começo ao fim e nos faz questionar se nós, de fato, evoluímos e se nossas conquistas foram, de fato, significativas e se foram para quais mulheres. Porque a legítima defesa da honra, que nunca esteve presente, prevista expressamente no nosso ordenamento, persiste como essa chaga na cultura jurídica brasileira. Ainda que oculta em outros termos, mas afrontando a dignidade humana, principalmente quando ela encontra legitimação na nossa corte suprema. Porque essa tese se fundamenta nos padrões de comportamento feminino produzidos ao longo desses séculos, nos quais a mulher é vista como propriedade do marido, devendo a ele obediência, subserviência e fidelidade. Com isso é que se cria essa noção de honra feminina que deixa de existir como um atributo individual dela para refletir a honra conjugal. E pior, essa honra que reflete a do marido ou da família vale mais que a sua própria vida. E é isso que o Estado não é obrigado a tolerar. Espero ter ficado dentro do meu tempo, doutor Eugênio, e me penitencio se ultrapassei meus minutos aqui. Silvia, os 20 minutos passam tão rápido. Eu não quis, evidentemente passou um pouquinho, mas não tem problema, porque o tema foi abordado com tirocínio, sapiência e excelência. E com a presença... Com a presença da Cláudia, da Claudinha, eu vou me abster efetivamente, faço da exigualidade temporal de ler todo o currículo, mas a Cláudia Patrícia de Luna é advogada atuante na garantia de defesa do direito das mulheres desde 1997. É o que basta para que efetivamente nós apresentemos as pessoas que efetivamente estão nos acompanhando. E incontinente, conforme já previamente agendado com a doutora Daniela, eu passo a palavra à doutora Cláudia para que nos traga elementos interessantes acerca do tema abordado. Boa noite, doutor Eugênio Malavase, querida Maiteca Zeto Lopes, doutor Guilherme, e querida Zeto Lopes, daqui a pouco nós vamos ganhar por quilometragem, por tantos encontros que nós temos aí travado e tantas conversas. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Comissão de Direito Penal por trazer esse tema de tamanha relevância, sobretudo num contexto em que nós estamos aí assistindo à modernização do atraso e, sobretudo, nesse contexto em que nós estamos aí atravessadas por essa crise sanitária global, em que essa violência de gênero se torna tão exposta, atravessada pela pandemia, e nós sabemos quais são os corpos mais impactados por essa violência tão cruel. E aí eu sempre gosto de começar essas reflexões dizendo que o direito sozinho não consegue dar muitas respostas. Então, quando eu penso nesse contexto do Tribunal do Júri, fazendo um passeio histórico, lembrando de Ângela Diniz, de Cláudia Alessim Rodrigues, de Eliana de Gramont, eu preciso voltar alguns passos atrás para pensar como se consolida essa cultura que é naturalizadora da violência que incide sobre os corpos das mulheres. E eu penso em como as Américas e a exploração e a consolidação das Américas em 1492, início do século XV, se consolida, e depois a colonização do Brasil. Como é que essa colonização do Brasil se dá? Ela se dá a partir da exploração de territórios, e não apenas na conquista de novas terras, mas também chega e atinge, afeta e reconhece os corpos de mulheres indígenas e depois de mulheres negras que são traficadas para fins de escravidão aqui no Brasil e torna esses corpos, territórios livres, naturalmente identificáveis para a violência. Inicialmente, a cultura do estupro, a violência sexual, e, obviamente, por outros tipos e modalidades de violências. Então, a gente tem um continente e, sobretudo, um país que, desde a sua consolidação histórica, tem uma perspectiva de naturalizar e tornar essa violência que incide sobre os corpos de mulheres, a princípio, dois grupos étnicos de mulheres, mas natural. E aí, ainda pensando sobre isso, quando nós dialogamos agora, no século XXI, com dois dados interessantíssimos, os que mostram, por exemplo, que o Brasil ocupa o quinto lugar no mundo em feminicídios e também o primeiro lugar no mundo, ele é o top one em transfeminicídios, eu também não posso deixar de fazer novamente esse diálogo do direito com a ciência histórica e trazer aqui, uma vez que a gente já conseguiu identificar a naturalização das violações aos corpos de mulheres e das violências em relação às mulheres, eu não posso deixar aqui também de dialogar com o caso que se torna o primeiro feminicídio registrado e identificado na história do Brasil, que é o transfeminicídio de Chica Manicongo, a primeira mulher negra transexual que trafegava vestida com seus trajes de mulher negra pelas ruas de Salvador e que, na época do santo ofício, isso em 1591, ela que é uma transgressora é obrigada pelo santo ofício a matar a sua identidade de gênero enquanto mulher e a assumir a sua identidade de nascença, sua identidade biológica enquanto Francisco Manicongo. Alguns registros históricos dão conta de que Chica Manicongo foi assassinada levada à fogueira pelo santo ofício e outros dizem que ela passou até o fim da vida vestida de homem, o que é uma morte simbólica para alguém que se identificava como mulher. Então, quando nós observamos essa consolidação histórica enquanto nação que sempre naturalizou essas violações e modalidades inúmeras de violências em relação aos corpos de mulheres, por certo, quando nós observamos essas teses absurdas que sempre são permeadas e sempre foram ingredientes a estruturar o machismo e o racismo estruturais que sempre tornaram essas violências algo natural até porque elas são frutos de relações de poder e opressão. Eu me lembro um pouco da minha história, eu que carioca como sou, e eu fui, eu cresci ouvindo e assistindo as histórias do assassinato de Ângela Diniz, do Doca Street, exatamente nesse contexto. E quando eu ouço hoje o podcast Praia dos Ossos é um retorno àquela atmosfera que a gente vivia e o mais interessante de tudo isso, eu era pequena e eu me lembro ainda, o quanto as pessoas no Rio de Janeiro culpabilizavam e tentavam justificar a morte de Ângela Diniz sempre tentando garantir uma certa proteção e uma infantilizada do Doca Street. não é que Ângela era uma mulher muito ousada, Ângela era uma mulher que precisava ser domada, não é? Era uma mulher muito livre e a ele coube de maneira natural e justificada essa morte, esse feminicídio. Então, lá, há 45 anos e hoje, quando essa tese ela é ressuscitada no tribunal do júri, nós observamos novamente esse fenômeno da modernização do atraso. O quanto, decorridos os 45 anos, a sociedade, ela volta, ela faz o retrocesso histórico de forma a tornar cada vez mais legítima e, sobretudo, naturalizante esse estigma em relação à mulher que é vítima de violências, não importa qual. Então, hoje, o mais interessante disso tudo é que a gente, a história, a mulher, ela sai, o santo ofício se torna, muda de lugar, não é? O santo ofício, ele é deslocado para o sistema de justiça que ele reproduz essa lógica inquisitorial, essa lógica da culpabilização em relação às mulheres e entende que a mulher que lá se coloca como vítima, na realidade, ela é culpada por ter sofrido aquela violência, porque ela não pode. Mais uma vez, numa lógica obviamente histórica, remontando o período da colonização, nós temos o território que é o corpo da mulher sendo, tendo como fronteiras os limites da própria lei ou do próprio sistema de justiça que deveria garantir a sua proteção. Vejam, olha que coisa anacrônica, vejam que situação de total esquizofrenia, não é? Dessa forma, o que é importante para nós que estamos aqui enquanto integrantes desse sistema de justiça? Cada vez mais esse sistema de justiça precisa ampliar e precisa também garantir a sua qualificação para ter essa dimensão e perspectiva de gênero quando na sua atuação enquanto, por exemplo, advocacia criminalista possa entender como se dão e como se operam essas dinâmicas de violências. Se nós não temos essa compreensão a nível dessa perspectiva de gênero atravessada pela compreensão racial e de diversidades, nós vamos continuar naturalizando e entendendo que as coisas ou que essas violências enquanto elas acontecem impactam os corpos de mulheres, sobretudo determinados corpos que são preferenciais e sempre foram alvos quando nós observamos nessa dimensão histórica, continuaremos a entender que essas violências elas se tornam naturais e por isso estaremos sempre a remontar e a reprisar esses episódios de trazer aquelas teses que ficaram no passado para o presente e ainda continuando trazer de maneira legítima essas violências como se fossem um carimbo e uma etiqueta para esses corpos de mulheres mais uma vez enquanto elas deveriam ser protegidas mais uma vez entendendo que essa culpa ainda que sejam vítimas é um legado histórico que elas precisam se responsabilizar então que essas reflexões elas sejam extremamente presentes na nossa vida e sobretudo que elas possam trazer reflexões e sobretudo mudanças atitudinais para as nossas práticas enquanto pessoas que estamos atuando nesse sistema de justiça que por vezes em nome da técnica em nome da defesa daquelas pessoas que nos constituem nós utilizamos a violência processual entendendo a violência processual enquanto uma prática a garantir uma melhor defesa para aquelas pessoas que nos constituem para defender os seus interesses então é violência se somando a outras práticas de violência e os corpos das mulheres ali recebendo todos esses impactos de maneira naturalizante e sempre chancelada por todos os micro e macro sistemas dessa sociedade Eugênio você me permite aqui lógico você manda Dani dois registros antes de passar para você claro primeiro é primeiro é agradecer a nossa querida Claudinha presidente da comissão da mulher advogada que estava num compromisso chegou já chegou falando só sendo Claudinha aluna mesmo para dar uma lição do que é a defesa dos direitos das mulheres desse jeito de supetão Claudinha então muito obrigada e gente na verdade são três registros o segundo é que maravilha esplêndida né Claudinha maravilha esplêndida presidente Daniela Mediolar vice-presidente Maite Caseto uma honra caminhar ao lado de vocês de Silvinha de conselheiro Eugênio enfim doutor Guilherme vocês são maravilha esplêndidos são vocês a gente vê nas pessoas o reflexo daquilo que somos então eu estou vendo pessoas maravilha esplêndidas aí desse lado gratidão o segundo registro que nos assiste a professora e conselheira federal Alice Bianchini uma honra até a professora Alice nos assistindo fiquei muito feliz ao ver o nome dela na lista dos espectadores e o terceiro registro não menos importante que está compondo a mesa agora com a gente é a nossa querida Viviane Cantarelli a Vivas que é a presidente da comissão de justiça restaurativa e a Vivas junto com a Claudinha a Simone Henriques e a Gabriela Quermos escreveram um artigo na Folha de São Paulo que assim o título é maravilhoso a honra da mulher viva escreveram esse artigo justamente em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu pela soberania do júri popular nesse caso de tentativa de feminicídio então queria só fazer esses registros que são muito importantes agradecendo a todas vocês viu gente e aí eu repasso a palavra para o meu querido colega Eugênio vamos lá eu inicialmente agradeço a Claudio desculpa porque Claudinho eu te peguei de supetão e portanto mas a sua experiência nessa na vasta experiência nessa área lhe faz maravilhosa e portanto satisfez com certeza as suas palavras são paradigmáticas para todos nós e eu tenho que subscrever a minha querida Alice Alice eu não sabia você estava entre nós Alice para quem não sabe Alice foi minha professora na pós-graduação em Santos eu não vou dizer o ano minha eterna professora minha mestra exato nossa maravilhosa portanto é com muita honra que esteja efetivamente entre nós e incontinente eu passo a palavra para o nosso queridíssimo doutor Guilherme Guilherme a palavra vos é concedida boa tarde minha querida amiga Daniela presidenta da comissão Maite vice-presidenta agradeço o convite que me deixou muito honrado para falar sobre o tema da soberania no júri Viviane também saudar você o Malavasi meu caro amigo que hoje coordena os trabalhos e parabenizar a Silvia e a Cláudia pelas falas e a Catarina pela fala que virá a seguir que tenho certeza também será muito engrandecedora e dizer que eu tenho poucas divergências em relação ao ponto principal do objeto da nossa discussão eu acho absolutamente abominável falar em legítima defesa da honra eu acho abominável que um tribunal do júri acolha uma tese desta natureza de modo que o nosso ponto de divergência não diz respeito a essa questão de fundo do absurdo que é o feminicídio e ouvi-las faz sempre traz sempre uma reflexão para mim que fui aprendendo a ser um feminista se é que um dia vou chegar a ser mas é um processo de aprendizado dos direitos das mulheres que eu venho tendo a partir de tantas mulheres maravilhosas que convivem comigo e cito aqui em especial a minha sócia Priscila que tem ensinado muito sobre questões raciais sobre questões feministas e quando eu percebo o quanto eu lá atrás me imaginava um não racista me imaginava um feminista e como eu percebo tantas e tantas falhas que eu fui tendo ao longo do tempo mas que foram sendo e estão e seguem sendo corrigidas na medida em que eu tenho um olhar e um ouvir reflexivo a respeito daquilo que vão as mulheres maravilhosas que me circundam vão me dizendo e vão me vão me ensinando de maneira que então com relação ao ponto do feminicídio eu tenho um pouco a acrescentar ao que Silvia e Cláudia falaram concordamos com o ponto final dessa história talvez haja alguma divergência no caminho que devamos trilhar para chegar nesse ponto final e eu queria dizer então que o meu olhar é sobre soberania meu olhar é sobre o Tribunal do Júri não sobre soberania nos casos de feminicídio assim como não sobre soberania nos casos de violência policial ou não sobre soberania em tantos e tantos casos dos quais nós temos absoluta divergência em relação a decisões absolutórias ou condenatórias mas a soberania como essência do Tribunal do Júri desde que ingressou na legislação brasileira em 1822 o Tribunal do Júri tem o objetivo de ser uma instituição garantista eu trago aqui uma frase do Frederico Marques foi para garantir o direito de liberdade que o Júri acabou mantido pela Constituição vigente sendo assim o que marca de maneira específica e própria como órgão adjudicante a atividade jurisdicional é só qualificação de instituto destinado a tornar mais sólido e inquebrantável o direito individual de liberdade a instituição do Júri está prevista na Constituição no capítulo dos direitos e garantias individuais e a soberania dos vereditos está entre as garantias individuais e a soberania dos vereditos é a alma do Tribunal do Júri não é à toa que o único momento em que a soberania do Júri deixou de existir foi durante a ditadura Vargas no período de 38 a 46 fora desse período a soberania sempre foi a marca do Júri e a soberania deve ser a marca do Júri enquanto garantia constitucional é sob o olhar da garantia constitucional do indivíduo da garantia individual que nós devemos compreender e interpretar o conceito de soberania mas não é o que vem acontecendo David Epiné foi o defensor público geral de São Paulo em 2007 ele fez uma pesquisa chamada o Tribunal do Júri e a soberania mitigada a dissertação dele de mestrado defendido em 2008 nesse trabalho ele analisou 200 acordos do Tribunal de Justiça de São Paulo e chegou a seguinte conclusão enquanto apenas 6% das apelações da defesa propiciaram a reversão completa do resultado desfavorável da instância inferior 53% dos recursos da acusação alcançaram tal êxito a pesquisa de 2007 mas ela indica uma disparidade entre provimento de recursos da acusação na ordem de 53% e provimentos de recursos da defesa na ordem de 6% pesquisa feita por Dani Sampaio e Igor Damus da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro indicou aí de 2010 a 2017 1% de provimento dos recursos da defesa com base no artigo 593 3 alínea D ou seja decisão manifestamente contrária à prova dos autos 1% de provimento dos recursos defensivos contra 42% de recursos do Ministério Público de maneira que os tribunais de justiça aqui faço referência ao Tribunal de Justiça de São Paulo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro porque são os tribunais de justiça que foram objeto destas pesquisas mas a percepção é que os números devem mais ou menos se repetir esses números se repetem em outros tribunais e esses números indicam usando o próprio título da dissertação do David Epine que a soberania é mitigada e ela é mitigada enquanto instrumento enquanto conceito de garantia individual porque a soberania ela é utilizada na grande maioria das decisões que negam provimento ao recurso defensivo ao argumento de que a decisão não é manifestamente contrária à prova dos autos e percebam que o próprio conceito a própria interpretação jurisprudencial e aí me refiro a inúmeros julgados que se repetem massivamente no seguinte dizer decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório nenhum amparo é aquela decisão teratológica absurda ora se nós temos uma decisão de pronúncia nós temos ali no mínimo de elementos de indícios de autoria e prova da materialidade para que alguém seja submetido a júri há de ter qualquer elemento se a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e à teratológica sem base em nenhum elemento evidentemente que este entendimento gera estes números gera uma compreensão de que nenhuma decisão condenatória é teratológica é absurdo porque no mínimo ela vai encontrar respaldo nos mesmos elementos que deram fundamento à decisão de pronúncia então percebam que a forma com que os tribunais de justiça ao longo dos anos tratam o conceito de soberania não é uma forma que o interpreta de acordo em conformidade com o que deveria ser o status constitucional que o conceito de soberania tem que é de garantia individual muito pelo contrário e os números indicam isso a garantia enquanto instrumento de defesa é absolutamente mitigada e isso está em divergência com o status constitucional do tribunal do júri de instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade em 2008 então vem a reforma do júri e a lei 11.689 e ao prever a forma de quesitação determina a realização de um terceiro quesito quesito obrigatório o jurado absolve o acusado o fato deste quesito ser obrigatório ainda quando a única tese defensiva seja negativa de autoria é um forte indicativo do que o legislador pretendeu com este quesito o que se pretendeu e nesse sentido a doutrina e a jurisprudência parece ser mais ou menos tranquilo pretendeu condensar neste quesito todas as teses defensivas absolutórias que não há negativa de autoria então inexibilidade de conduta diversa as excludentes de licitude as excludentes de culpabilidade todas estas teses estão condensadas neste quesito além disso esse quesito permite e isso está pacificado no STJ a Silvia falou da divergência no STJ acho que o tempo não me permite entrar na análise das decisões do STJ mas eu queria partir da premissa de que chegou-se pela terceira sessão a conclusão de que o terceiro quesito permite ao jurado absolver por qualquer motivo permite absolver pelos motivos sustentados pela defesa pelos motivos jurídicos que estão vinculados à prova dos autos mas também permite absolver por clemência permite absolver porque o jurado não acredita no sistema penitenciário como um sistema que deva ser aplicado àquele caso ou a qualquer caso se o jurado é abolicionista se o jurado não acredita que a pena de prisão especialmente dentro do atual quadro do sistema penitenciário é a pena mais adequada para aquele ou para qualquer outro quadro ao jurado é permitido é permitida a emissão deste juízo de valor a respeito da absolvição este quesito materializa o conceito de soberania enquanto garantia individual ao permitir que o jurado absolva por qualquer razão notem que ele é um quesito muito diferente de todos os demais o primeiro quesito e o segundo quesito dizem respeito à materialidade e à autoria todos os demais quesitos dizem respeito a um fato o jurado afirma ou nega um fato ao responder a todos os demais quesitos ao responder a este quesito ele não afirma ou nega um fato ele emite um juízo de valor um juízo de valor ao qual ele é livre para emitir por conta da soberania estabelecida na constituição federal como garantia individual de maneira então que o terceiro quesito é a materialização do conceito de soberania enquanto garantia individual e permite aos jurados a absolvição por qualquer motivo é importante repisar isso a possibilidade de absolvição se dá desvinculada da prova dos autos se dá desvinculada de qualquer fato ora se eu não estou afirmando ou negando um fato eu não tenho como permitir ao tribunal que se afira se essa afirmação ou se essa negação encontra ou não amparo na prova dos autos porque eu estou comparando coisas absolutamente diferentes eu posso dizer que é manifestamente contrário à prova dos autos a decisão de alguém que condena o réu cuja prova é absoluta no sentido de indicar que ele estava em outro lugar por quê porque o jurado disse um fato fulano de tal no dia 8 de janeiro de 2005 desferiu o disparo se eu tenho uma prova mostrando que ele estava em outro lugar nesse dia eu tenho como comprovar que este fato não é eu tenho uma prova que infirma este fato portanto a decisão que afirma esse fato é manifestamente contrária a esta prova é muito diferente a resposta a um quesito enquanto fato da resposta a um quesito enquanto emissão de um juízo de valor eu não tenho como aferir se a emissão de um juízo de valor é manifestamente contrária à prova dos autos ou não porque eu não estou falando de fato então acho que a questão que se coloca é é permitido ao jurado diante do conceito de soberania a emissão de um juízo de valor e é nesse sentido que o STJ entendeu que sim embora tenha entendido que cabe recurso do Ministério Público quando o jurado absorve com base no terceiro quesito e aí para mim é um paradoxo para mim é um paradoxo porque se eu permito ao jurado absorver por qualquer razão se eu permito ao jurado ter clemência se eu permito ao jurado não acreditar no sistema penitenciário se eu permito ao jurado a percepção de que o sistema prisional é injusto é absurdo é arbitrário envolve alcança pessoas não com espectro variado de raça de cor enfim alcança na grande maioria das vezes pessoas pobres pessoas pretas e os números indicam isso se ao jurado é permitido essa percepção e a percepção de que eu não quero que este réu não em caso de feminicídio não em caso de violência policial não em caso mas em qualquer caso se eu não acredito que o sistema prisional para este réu preto e pobre vai significar qualquer coisa que possa melhorá-lo ou melhorar essa sociedade se eu permito ao jurado a emissão desse juízo de valor como permitir ao tribunal que casse essa decisão porque que a gente confia no tribunal de justiça como alguém capaz de julgar bondade alheia mais do que no próprio jurados o tribunal de justiça seja o de São Paulo seja o do Rio seja tantos outros e aí eu não tenho pesquisa mas a percepção assistindo a tantos julgamentos emite conceitos e tem julgados com bases e com fundamento muito mais preconceituosos do que os jurados porque é que ao questionar a soberania nós pretendemos delegar ao tribunal de apelação o direito de julgar se aquele caso deveria ou não deveria se aquela absolvição porque vejam eu não estou dizendo se a decisão é manifestamente contrária ou não a prova dos autos eu não estou negando aqui o direito do recurso do Ministério Público quando a condenação se dá com base em quesitos de fato porque aí é uma análise fato prova então se a condenação se dá com base no segundo quesito negativo de autoria se a absolvição se dá com base no segundo quesito negativo de autoria e eu tenho provas cavais daquela autoria então aí claro que não estará violada a soberania dos vereditos na medida em que o tribunal entendendo ser manifestamente contrário a esta decisão caçá-la e determinar que outro tribunal do júri profira uma outra decisão nisso repousa claramente tranquilamente há muitos anos do conceito de soberania mas esse conceito é mais do que isso e os números demonstrados na pesquisa do Davi e na pesquisa do Rio de Janeiro mostram que a soberania não tem sido respeitada dentro deste prisma e é necessário que a gente tenha uma compreensão mais ampla desse conceito de soberania e o conceito de soberania implica então em que? Em dar ao jurado o direito de julgar não ao tribunal o tribunal tantas vezes absolve tantas pessoas que eu discordo que sejam absolvidas eu vejo muitas vezes o tribunal praticando e tendo decisões absolutórias ou condenatórias absolutamente contrária àquelas que teriam relação com os nossos valores com os valores mais próximos dos direitos humanos com os valores o próprio eu não quero aqui personificar casos mas eu quero dizer que entre deferir ao jurado o poder de decidir de ser bom de ser clemente e dar ao tribunal este poder eu fico com o jurado logo depois que veio a lei eu escrevi um artigo publiquei um artigo no boletim do Biciclin que acabou sendo inclusive mencionado pelo ministro Celso de Mello no primeiro julgamento no STF no no RHC de número 117-076 em que ele diz o seguinte considerando este entendimento entendimento de que não cabe recurso do Ministério Público quando a absorção se dá com base no terceiro quesito considerando esse entendimento que merecerá em momento oportuno detida reflexão por parte dessa Corte revelar-se-ia aparente inadmissível por incongruente com a reforma introduzida no procedimento penal do júri o controle das decisões absolutórias pelo fato pragmaticamente irrelevante de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo conselho de sentença restariam desconhecidos quer pelo fato não menos importante de que a fundamentação adotada pelos jurados poderia ao menos virtualmente extrapolar os próprios limites da razão jurídica ou seja depois dessa decisão teve alguma outra decisão do ministro Gilmar Mendes isso foi se engrossando e agora nós temos a primeira manifestação colegiada do STF é lamentável para mim que sou um defensor desde a primeira hora dessa tese que escrevi sobre isso antes de ter acho que fui um dos primeiros a escrever sobre isso para mim que sou um defensor dessa tese é absolutamente lamentável que a primeira decisão colegiada que a enfrente diga respeito a um feminicídio é lamentável que os jurados tenham acolhido a tese da legítima defesa da ONU é lamentável mas o fato deles terem acolhido não me dá o direito se eu compreendo e a constituição assim o diz a soberania como garantia individual a alma do juro eu discordo desta decisão mas nós temos que seguir regras nós temos que seguir o artigo 5º da constituição nós temos que ter uma interpretação estrita em relação a um dispositivo penal e processual penal eu não posso ter uma interpretação extensiva em contrariedade ao réu o quesito é claro o jurado absolve o acusado a constituição é clara ao prever a soberania e garantir ao direito do jurado de absolver se eu garanto o direito do jurado de absolver por qualquer motivo ele absolve não posso eu porque discordo desses motivos pretender caçar essa decisão eu acolho essa decisão a sociedade tem que acolher essa decisão e trabalhar para que os jurados jamais acolham a tese da legítima defesa da honra o STF ao contrário daquilo que foi noticiado o STF não deu guarida a uma decisão que absolveu por legítima defesa o STF não disse é possível a absolução para o legítima defesa da honra o STF disse não é possível que eu avalie e que eu infrinja a soberania não é possível que eu viole a decisão soberana dos jurados portanto gostemos ou não gostemos eu não gostei repito com todas as letras acho absurdo falar-se em legítima defesa da honra acho lamentável que os jurados tenham acolhido esta tese vamos trabalhar para que os jurados jamais possam acolher que esta tese não seja mais não encontre mais guarida nos jurados mas não tiremos dos jurados nesse e em tantos outros casos para transferir para o poder judiciário togado que repito na minha percepção assistindo a julgamentos tem ideias tão menos progressistas tão menos avançadas tão mais arraigadas tão tribunal vamos falar português claro o tribunal tem decisões absolutamente machistas absolutamente racistas absolutamente preconceituosas e discriminatórias muito mais do que os jurados a soberania é uma garantia do jurado é uma garantia da sociedade vamos trabalhar para que essa sociedade dê decisões pautadas em valores de direitos humanos pautada em valores civilizatórios mas não é retirando o poder do jurado e transferindo para o tribunal togado que nós vamos realizar o nosso ideal de termos julgamento a partir de valores mais humanos e mais democráticos eu não posso tirar a soberania do júri ou mitigar a soberania do júri porque o júri absolve um feminicida confesso eu tenho que trabalhar para que a sociedade cada vez menos aceite esta como uma tese razoável o ideal é que as pessoas tenham a percepção de que essa tese não vai encontrar respaldo no tribunal do júri mas dizer ah porque o júri deu respaldo a isso então vamos deixar que o tribunal caça e mande a outro júri é permitir é tirar de um colégio muito mais democrático e progressista e sobre o qual nós temos muito mais potencialidade de atuação para transformação é tirar deste colégio e transferir este poder de decisão para um outro colégio sabidamente perceptivelmente mais conservador mais machista racista com decisões eu não estou me referindo porque eu não quero dizer que o tribunal de justiça seja isso mas eu quero dizer e digo com todas as letras que assistindo a muitas sessões de julgamento eu tenho visto que estas decisões tem um fundo um fundo preconceituoso machista racista que é abominável muito mais do que isso a gente vê isso muito mais nas decisões do tribunal de justiça do que nas decisões do tribunal do júri eu vendo aqui que meu tempo está já se esgotando eu não querendo tirar mais tempo eu queria concluir dizendo o seguinte concordo com o fato de que é abominável a legítima defesa da ONU mas ou nós compreendemos o arcabouço jurídico a partir da constituição e da previsão constitucional do tribunal do júri com a soberania enquanto garantia individual e trabalhamos a partir daí para ir transformando essa sociedade numa sociedade mais permeável a valores humanistas ou então nós vamos trabalhar o que vale quando a gente quer não vale quando a gente não quer não vamos mudar a sociedade porque o tribunal de justiça e os tribunais de apelação também tem decisões das quais a gente discorda e contra as quais a gente tem poucas possibilidades de recurso numérico enfim era essa a minha primeira primeira fala queria agradecer a todos e dizer enfim acho que eu já disse tudo não vou mais tomar mais tempo obrigado gente agradeço Guilherme parabéns e ouvimos o Ministério Público ouvimos a visão de dois advogados e agora por uma questão de equidade dou incontinente a palavra a doutora Catarina Corrêa grande magistrada que está entre nós muito obrigada doutor Malavaze obrigada Daniela pelo convite muito obrigada Maitê Silvia Guilherme então na verdade o que eu gostaria de trazer é o ponto de vista das pessoas que entram nesse sistema porque a gente muito discute entre nós mesmos mas a gente pouco debate sobre a perspectiva do cidadão das pessoas comuns que chegam ao sistema de justiça como elas são recebidas por esse sistema e como elas entendem esse sistema porque eu compreendi perfeitamente a fala da doutora Silvia com a qual eu concordo e assino embaixo em gênero número e grau eu compreendo perfeitamente a posição do doutor Guilherme mas será que os jurados que chegam nessa função no tribunal do júri eles têm a dimensão eles têm a compreensão do papel deles naquele lugar será que as testemunhas que vão prestar depoimento em um processo criminal elas têm ideia do que se trata aquele processo será que vítima será que ofensor eles entendem esse processo e é disso que a gente precisa começar a falar eu entendo nós do sistema de justiça nós conversamos muito entre nós mesmos e nós entendemos as dificuldades do processo entre nós mesmos nós discutimos os atos processuais mas eu entendo que nós precisamos começar a discutir os procedimentos né então como se realizam esses procedimentos como que uma vítima que chega ao poder judiciário é recebida que caminhos que eu dou para um ofensor que chega ao poder judiciário no sentido dele ter uma resposta de justiça porque até então o que a gente está falando aqui é de um sistema que sim dá como dá como resposta ou oferece como resposta apenas a condenação e a punição e aí nesse sistema é claro que eu vou ter sempre um um ofensor eu vou ter sempre um réu porque é assim que a gente chama quando ele entra no sistema de justiça que vai estar na posição defensiva o que ele busca nesse sistema ele busca se livrar de uma punição e ao mesmo tempo que espaço que eu dou para a vítima e a gente falou tanto aqui na vítima ela é o ponto central quando a gente discute feminicídio quando a gente discute a violência contra a mulher mas que espaço que eu dou para essa vítima para que ela tenha voz porque fala por ela o ministério público fala por ela eventualmente assistente de acusação mas quando que a voz dessa vítima é efetivamente ouvida no sentido de que tipo de resposta que ela precisa então eu entendo que essa discussão ela começa bem antes ela começa nesse sistema que a gente conversa só com a gente mesmo nesse sistema em que o protagonista é o advogado de defesa o promotor o juiz e que as partes elas entram apenas como instrumentos das nossas decisões das nossas avaliações jurídicas e há pouco ou nenhum espaço para o que essas pessoas efetivamente buscam dentro de um sistema de justiça e aí eu trago aqui a pesquisa que foi feita pelo CNJ em relação às varas de violência doméstica e a pesquisa traz inúmeros dados mas para mim o ponto crucial dessa pesquisa é o seguinte eu vou pedir licença aqui os senhores para ler na fala das vítimas foram detectadas as dificuldades de entender o procedimento a diferença entre a vara de família e o juizado ou vara de violência doméstica entre outras questões foi destacado também a necessidade de procurar alguém geralmente um integrante da equipe multidisciplinar para explicar o que está acontecendo e quais as consequências daquele processo importante ainda destacar que mesmo quando as mulheres afirmaram que foram bem atendidas existe um dado que se repete em suas falas elas não conseguem entender o procedimento o que irá acontecer qual será o próximo passo não sabem diferenciar as instituições ministério público defensoria etc e comumente relatam a necessidade de ir inúmeras vezes ao juizado ou vara para pedir alguma informação sobre o andamento do seu processo então a minha perspectiva e a minha fala depois dessas falas tão brilhantes em relação ao sistema de justiça é esse como esse sistema de justiça dialoga com as pessoas que chegam ao sistema então se eu tenho pessoas que entram e saem de um processo sem entender como funciona o que é aquele processo eu senhores e senhoras eu acho que a gente está muito longe de justiça então a minha perspectiva é essa no sentido da gente trazer para a discussão do processo criminal para a discussão do direito criminal a quem nós estamos servindo se nós estamos servindo a vítima ao réu ao ofensor e a comunidade como um todo ou se nós estamos servindo apenas a nós mesmos como protagonistas de um processo em que o advogado de defesa cumpre seu papel quando traz as teses jurídicas que entende que beneficiam o cliente o ministério público cumpre seu papel quando formula a acusação e coloca essa acusação em termos da lei em termos do processo criminal e o juiz dá uma sentença totalmente legal seguindo a lei e a constituição e todo esse processo para nós foi perfeito mas na maioria das vezes tem pouco ou nenhum significado principalmente para a vítima e para o réu se ele for condenado vai ter o significado da punição e essa punição ela sempre vai ser entendida porque a gente conhece os dramas do nosso sistema carcerário a gente conhece os dramas de uma condenação penal na vida de uma pessoa então esse 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 ofensor porque ele não teve nenhum espaço efetivamente de responsabilização de entender ele vai estar achando que sempre está pagando mais em relação ao que ele fez ele sempre sai no crédito porque a imposição da pena é dura e a vítima ela sai sem as respostas que ela necessitava então na verdade o que eu percebo é que em qualquer em qualquer das ambiências da justiça criminal do juizado especial criminal as várias criminais ao tribunal do júri e aí eu estou falando eu sei que nós ainda não temos pelo menos eu ainda não vi esse termo em português mas a gente discute muito os temas jurídicos eles estão muito ligados ao que a gente poderia chamar de big law então assim aquelas discussões jurídicas enfim de temas relevantes para a doutrina em um momento mas que não atingem a realidade do dia a dia de uma vara criminal ou do dia a dia de um juizado especial criminal que são questões muito mais humanas que são questões muito mais voltadas para respostas que possam ser entendidas por aquelas pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade social como uma resposta efetiva do estado para o problema que elas trazem então e eu estou na magistratura há 17 anos e é isso que a gente percebe todo dia essa desconexão entre o sistema e as pessoas que acessam eu fiquei no tribunal do júri praticamente quatro anos seguidos no tribunal do júri eu fazia de um a dois júris por dia e teve uma vez que sempre na mesma circunscrição que aqui no DF são circunscrições judiciárias mas vamos dizer assim na mesma comarca e passou-se o tempo de um júri eu encontro uma jurada que serviu um mês em que como a gente fazia júri todos os dias eram muitos júris e ela foi sorteada várias vezes e depois desse mês encontrei com ela nos corredores do fórum enfim ela já não estava mais no no conselho e aí ela virou para mim e falou bem assim a gente começou a conversar informalmente ela falou ô doutora eu ficava com tanta pena da senhora eu falei mas de mim ela é doutora eu morria de pena da senhora porque na época havia um promotor que estava lá que era um gentleman realmente uma pessoa muito educada muito fina mas ele tinha um metro e noventa e quando ele ia se expressar para os jurados ele se expressava de uma forma muito emotiva vamos dizer assim e ela virou para mim e falou eu ficava com tanta pena da senhora eu tenho um metro e cinquenta e três eu ficava com tanta pena da senhora do lado daquele monstro e começou a falar do promotor então vocês vejam ela ficou um mês inteiro ali e eu me pergunto se ela alguma vez prestou atenção no que o promotor estava falando ou se ela estava preocupada com a minha segurança senhores entenderam então assim como como eu explico para esse jurado para esse conselho de sentença no início do mês qual a função dele ali o que vai acontecer o que vai ser trazido para ele e olha que eu me esforçava para isso e mesmo assim a comunicação era falha então eu acho que é uma discussão eu acho não eu tenho certeza eu tenho muito poucas respostas eu tenho muitas perguntas mas eu acho que um começo é a gente começar a realmente a se fazer essas perguntas para quem a quem eu estou servindo a um sistema que só me dá espaço para o conflito para o adversarial eu sempre e eu entendo eu entendo as limitações do que eu estou falando e eu entendo que a gente não vai mudar do dia para a noite um sistema que funciona desde que a gente entende esse sistema do Estado fornecer a justiça mas como eu dou espaço para o ofensor como eu dou espaço para a vítima como eu coíbo que a vítima entre nesse processo como na verdade a pessoa a ser julgada porque isso tudo é reflexo da nossa sociedade isso tudo é reflexo do que a gente vive no dia a dia nós juízes nós promotores nós advogados nós não saímos de alguma bolha de seres especiais e estamos aqui nessa posição a gente reflete também a comunidade a sociedade que a gente vive então como eu faço para que tudo isso que a doutora Silvia também nos trouxe nos trouxe tudo isso que a doutora que o doutor Guilherme trouxe que eu acho muito válido em relação à soberania do júri como é que eu incorporo tudo isso para que seja inteligível as partes para que eu não coloque a vítima no banco dos réus porque um ponto que a doutora Silvia trouxe que me é muito caro é isso a gente tem muita defesa baseada na vítima então quer dizer se a vítima é isso se a vítima é aquilo se a vítima se comporta de tal ou qual jeito estão legitimados os comportamentos isso a gente vê na fala até de quem vai defender a vítima às vezes a gente fala a gente vê o parente da vítima enfim falando como a vítima era boa como a vítima era uma boa mãe como a vítima era tinha um círculo de amizades grandes como ela era uma pessoa boa para a sociedade e se não fosse isso não vai isso não está em questão isso não pode estar em questão então é esse tipo de debate que eu entendo que nós precisamos começar a fazer também dentro do poder judiciário é como nós e dentro do sistema de justiça como um todo como nós nos aproximamos da sociedade da comunidade porque depois que nós construímos esse vínculo de proximidade aí sim a gente vai poder entender e poder falar e discutir esses resultados essas teses de um jeito que faça sentido não apenas para nós operadores de direito mas para o sistema mas para a sociedade como um todo para as pessoas que vivenciam essa experiência de justiça é eu quando eu quando eu trabalhava em vara criminal eu sempre fazia questão de dar sentença em audiência e explicar a sentença tanto para o réu quanto para a vítima e para fazer aquilo minimamente inteligível para aquelas partes para que para que a gente possa ter algum tipo de legitimidade na nossa intervenção as testemunhas também elas chegam ao fórum elas não entendem nem o contexto daquilo ali na verdade a maior preocupação da testemunha muitas vezes da vítima é se ela vai ter que voltar quantas vezes uma vítima já não me perguntou doutora essa é a última vez que eu venho isso quando ela entende mais ou menos os papéis ali porque as vezes a pessoa entra na sala e ela não entende nem quem são aquelas pessoas nem como estão distribuídas aquelas pessoas qual o papel daquelas pessoas se a gente fala da violência fora a gente tem que começar também a pensar na violência institucional em como a gente ouve uma testemunha em como a gente ouve uma vítima em como a gente aborda um réu um ofensor em como a gente permite que os nossos pré-julgamentos ou que as nossas percepções de justiça influenciem na nossa interação com aquelas pessoas então basicamente são essas as minhas preocupações atuais com o sistema de justiça e eu entendo que essas preocupações elas estão intimamente ligadas com o que a gente está discutindo aqui hoje porque como que uma tese de legítima defesa da honra que para os jurados nem precisa desse nome pomposo mas enfim que como eu colocando a vítima no banco dos réus a gente consegue uma absorvição e por que eu acho que é uma discussão que a gente deveria começar a fazer também em como nós do sistema possamos trazer essa discussão para as pessoas que importam para as pessoas que estão dentro do sistema e também como a gente pode trazer mecanismos para dentro do sistema que para além dessa resposta de uma condenação que às vezes diz pouco ou quase nada para a vítima e que para o réu é um peso que ele vai carregar para o resto da vida como eu encontro respostas que tenham mais significado para essas pessoas porque no final das contas eu acho que aqui todos vamos concordar que o nosso objetivo final é que aquele comportamento não se repita é que esse processo sirva como um processo educacional no sentido daquelas pessoas entenderem que aquele comportamento faz mal primeiramente a eles mesmos e segundo a comunidade em que eles vivem e mais extensamente a nós todos como sociedade então eu entendo que essas discussões nós precisamos começar a fazer e precisamos entender que nesse tipo de discussões de discussões nós os atores nós vamos estar do mesmo lado do mesmo lado no sentido de que o advogado de defesa ele quer a melhor resposta para o cliente dele de que o Ministério Público ele não está buscando condenações por buscar condenações mas ele está buscando sim uma resposta para que aqueles comportamentos não se repitam e que o judiciário pode entrar sim numa numa função que em um primeiro lugar possa dar espaço para essas pessoas terem terem voz e que possa dividir deram uns 20 minutos e que possa dividir essa responsabilidade com todos né porque eu ainda sou de uma cultura jurídica a gente ainda foi criado no sentido de que a gente vai ter a defesa a gente vai ter a acusação e um juízo imparcial que desceu de Marte e vai julgar aquilo tudo sem trazer para aquele processo toda a sua história de vida todos os seus preconceitos todas as suas vivências o que não me parece muito crível né então os senhores me desculpem pelo alongado mas enfim eu entendo que essas discussões elas são muito importantes e eu acho muito bom nós estarmos juntos nós atores todos juntos porque às vezes o judiciário só conversa com o judiciário o ministério público só conversa com o ministério público a advocacia só conversa entre si e a gente traz esse sistema adversarial para as nossas posições quando na verdade eu entendo que o fim como o doutor Guilherme disse o fim que nós buscamos é o mesmo obrigada doutor nós que agradecemos doutora Catarina olha a externação da humildade né olha que coisa maravilhosa vindo de uma magistrada muito obrigado pelas palavras e eu tenho certeza que foi alcançada a todos aqueles que estão nos ouvindo sem mais delongas em face até da exibidade temporal tem duas perguntas aqui da mesma da mesma pessoa da Isabel para o Guilherme a primeira pergunta está no chat não sei se o Guilherme viu a primeira pergunta eu externo aqui para todos que estão nos acompanhando porque há diretrizes para julgar sob perspectiva de gênero sem estereótipos para o crime de feminicídio e se permitiria a soberania do júri se o feminicídio é sempre julgado pelos jurados a quem se dirigiriam essas diretrizes então Guilherme talvez pelo que eu compreendi primeiro queria parabenizar a Catarina agora também pela sua fala e pelo que eu compreendi não existem diretrizes para o julgamento de um feminicídio feminicídio sendo um crime contra a vida é julgado pelo tribunal do júri e aí todo julgamento pelo tribunal do júri está ou deveria estar acobertado pelo manto da soberania um júri sem soberania joga dinheiro fora o júri é o que permite a discussão a sessão de julgamento de um crime de feminicídio é o que permite em que os valores expressos por cada uma das partes sejam publicizados e a partir da publicização desses valores numa sessão de tribunal do júri que dá em sejo a um debate que pode vir a combater os argumentos o que eu quero dizer é que assim os argumentos de um debate no tribunal de justiça ou como disse a catarina o juiz não desce de marte para julgar cada um dos juízes traz também as suas ideias preconcebidas os seus valores então é muito mais democrático que os valores que sejam postos à prova naquele julgamento sejam os valores dessa sociedade porque essa sociedade é muito mais permeável ou deveria ser muito mais permeável a mudanças do que o poder judiciário que ainda é me perdoem mas ainda é um tanto quanto encastelado então à medida em que a gente delega a sociedade enquanto o poder de julgar aquilo me parece um ato de democracia e aquilo me parece permitir que o objeto deste julgamento seja exposto em praça pública e seja debatido não reformado ou caçado mas debatido como disse a catarina o ideal é que isso não volte a acontecer e que os debates em torno dessa absorção por feminicídio nos permitam perceber o porquê isso está acontecendo e nos permitam trabalhar para que não aconteça mais mas não é caçando o direito da sociedade através do jurado de decidir que nós vamos corrigir isso não é porque eu não gostei do que a sociedade escolheu como presidente da república que eu tenho o direito de questionar a soberania do voto popular ou que pedir para que um tribunal venha ou não a caçar esta decisão eu tenho que trabalhar para que na próxima eleição nós tenhamos um presidente que compartilhe dos valores que nós temos eu tenho que trabalhar para que uma sociedade eu tenho que colocar em discussão os valores de uma sociedade mais democrática para que o erro não se repita mas eu não tenho como caçar o erro eu não tenho como retirar a soberania popular do voto eu não tenho como tirar a soberania popular do jurado é o ônus da democracia ainda que isso implique repito na absolução do feminicida confesso se me permite doutor Eugênio se me permite falar das diretrizes do feminicídio achei a pergunta bem pertinente é claro a diretriz em relação foram construídos é um documento fundamental construído pela ONU e é utilizado pelo CNJ CNMT e que trabalha bem essas questões da perspectiva de a necessidade de incorporação da perspectiva de gênero durante toda a apuração desde o primeiro momento em que acontece um crime de feminicídio então ela norteia a atividade desde o médico legista da polícia militar do ministério público da defesa do julgador e de como esse julgamento deve se desenrolar de forma a evitar exatamente a revitimização da vítima sobrevivente atentada à sua memória preservação reparação da sua morte da sua imagem preservação dos seus familiares dos órfãos dessa violência porque a gente fala de feminicídio mas a gente nunca lembra dos filhos dessa mulher morta e pouco se faz na destinação do que é reparação para essas crianças então é só só para só para falar aqui sobre as diretrizes que eu achei bastante bastante interessante alguém lembrar das diretrizes porque de fato dialoga com tudo isso que nós estamos tratando aqui perdão mas exatamente foi uma complementação interessantíssima eu queria pedir desculpas por não ter compreendido então a pergunta que bom que a Silvia veio e me salvou obrigado olha eu quero externar aqui a minha experiência no tribunal do júri eu tenho mais de 700 júris realizados tanto na muito mais a defesa mas agora recentemente na assistência do ministério público um caso estarrecedor de um policial militar que se fez passar pela pela namorada e atraiu aquele que estava paquerando a namorada e o abordou colocou com o rosto virado para o muro e deu um tiro na nuca mas no tribunal do júri nós temos uma eu pelo menos falo por mim eu tenho uma uma metodologia de jamais achincalhar a vítima quer vítima de feminicídio quer qualquer tipo de vítima mas é importante até acerca da doutrina da literatura é a respeito das metodologias e dos viés defensivos no tribunal popular efetivamente conhecer a vítima trazer o conhecimento da vítima para o jurado ou seja levar trazer não levar para o conselho de sentença efetivamente quem é o acusado não suprimir também quem é o acusado porque o acusado pode ser um tranqueira e o acusado pode não ser uma pessoa que efetivamente está afeta a criminalidade porque nós sabemos que o homicídio não é praticado apenas e tão somente para os criminosos contumazes o homicídio efetivamente ele também pode ocorrer e como ocorre infelizmente em uma situação totalmente inusitada na pessoa daquele que sempre fez o bem durante o desenrolar de sua vida portanto o roubador ele é roubador o homicídio nem sempre ele é um homicídio é estarecedor efetivamente o acolhimento da tese de legítima defesa mas no chat tem um comentário interessante eu acho que do Marcelo está mais para cima está mais em cima que efetivamente ele fala o seguinte esse nosso comentário que está no chat todos nós temos acesso que ele diz olha nesse caso específico lá de Minas Gerais nós não sabemos efetivamente se o conselho de sentença acolheu a tese de legítima defesa da honra porque o conselho de sentença ele pode ter acolhido em face da alteração da legislação em face da em virtude da lei 11.689 de 2008 acolhido uma tese de clemência por exemplo então evidentemente o que o Supremo analisou foi a soberania por 3 a 2 evidentemente ou seja a externação da soberania dos vereditos ou não eu queria fazer esse comentário eu não sou palestrante hoje mas apenas então somente em face da fonte dos quesitos porque os jurados dentro da abstração do terceiro quesito o terceiro quesito é muito amplo antigamente nós criticávamos a redação dos quesitos que os jurados não entendiam nada no quesito de legítima defesa efetivamente os jurados tinham que responder vários quesitos para alcançar a tese exculpante da legítima defesa e hoje não hoje está circunscrita ao quesito genérico e obrigatório segundo o estatuto de rito porque é obrigatório mesmo o acusado negando a autoria o juiz é obrigado a quesitar o terceiro quesito porque o jurado absorve o réu os jurados poderão absorver o réu por ele circunstâncias exculpantes e o comentário do colega que fez aqui no chat foi essa especificamente neste caso lá de Minas Gerais ele não se pode afirmar com absoluta certeza que os jurados acolheram a tese de legítima defesa da honra que é estarecedora ou seja neste caso a defesa teve que achincalhar a vítima não tem saída para que ela para que se sustente uma tese de legítima defesa da honra ele tem que trazer a desonra da ofendida afrontando efetivamente a sua indignidade evidentemente mas eu tenho uma pergunta técnica que ninguém falou eu vou fazer viu Dani me permite total a gente tem alguns minutos a Vivas também tem e acho que a 7h10 mais ou menos vamos lá é o seguinte com a inserção no prazo segundo o artigo 121 do feminicídio como qualificadora não como causa de aumento de pena mas sim como qualificadora que integra portanto a tipologia eu vou perguntar para a doutora Silvia essa qualificadora na sua ótica ela tem o cunho subjetivo ou objetivo por conta da compatibilidade com a torpeza foi essa eu faço essa pergunta na visão do Ministério Público na visão da queridíssima doutora Silvia na visão do Ministério Público na minha talvez não talvez não na visão do Ministério Público porque há divergência no Ministério Público há divergência no inciso primeiro da violência doméstica pacificado que seja objetiva acho que isso até nos tribunais tranquilo a divergência surge no inciso segundo menosprezo e discriminação em relação à condição de ser mulher e aí a divergência inclusive dentro do Ministério Público subjetivo ou objetiva ao meu ver inclusive já escrevi a nossa querida Alice Bianchini que está nos acompanhando nós temos uma obra publicada crimes contra os mulheres em coautoria e nós escrevemos sobre isso e ao meu ver ela é também nesse aspecto objetiva doutora Eugênio ao meu ver nós estamos apesar de tratar aparentemente tratar do móvel do crime mas aí o contexto claro e muito relacionado a todo esse aspecto histórico cultural que eu acabei tentando trazer um pouquinho aqui na minha fala eu queria fazer um acréscimo só porque vocês me colocaram no difícil lugar mas que nós Ministério Público estamos acostumados de falar primeiro e de depois não poder falar e eu só queria fazer brevíssimos comentários bem pontuais primeiro sobre uma questão parabenizando a doutora Catarina gostei muito da fala e concordo com tudo que ela falou e só queria me somar quando ela diz que a gente precisa de fato e que todos todos aqui nós queremos que isso não volte a acontecer que o crime não volte a acontecer que comportamentos como esse violadores de dignidade humana da vida da mulher ou de quem quer que seja não voltem a acontecer e a gente também precisa pensar que nós evitamos que isso aconteça quando a gente passa uma mensagem muito clara para a sociedade brasileira de que esses crimes não podem ser impunes que não são tolerados que não é permitido esse tipo de atentado contra a vida da mulher por circunstâncias de gênero e concordo com o doutor Guilherme quando ele fala que muitas vezes o Tribunal de Justiça e qualquer instituição pode ter decisões machistas racistas e ele diz que já viu muitas decisões nesse sentido e aí eu pondero essas decisões também precisam ser passíveis de recurso então é nesse ponto que eu concordo e o argumento dele só reforça a minha sustentação de que toda decisão quer ela venha do Tribunal do Júri quer ela venha do Tribunal de Justiça deve ser passível de recurso exatamente isso que nós estamos discutindo ninguém é contra a soberania do júri mas ela não pode ser absoluta ela não abarca a fronte da dignidade humana nós não podemos desprezar no nosso país o controle da convencionalidade isso é grave a condenação internacional vem nós temos histórico nisso e o Tribunal não substitui as decisões dos jurados e eu peço aqui desculpas ao doutor Guilherme mas ao meu ver é profundamente problemático dizer que é contra uma decisão que absolve por legítima defesa da honra no caso de feminicídio mas que defende a soberania do júri porque com isso está sim se defendendo que essas decisões são possíveis e pior são irrecorríveis então se a gente entender que a soberania dessa forma como absoluta sequer a revisão criminal será possível porque como eu comecei dizendo para vocês não há como sustentar que a soberania existe quando o jurado absolve e não existe quando o jurado condena e acrescento para o doutor Guilherme que não é só lamentável eu entendo quando ele diz poxa é lamentável que essa tese que eu sustento tenha acontecido num crime de feminicídio não é lamentável é sintomático quando a gente olha para as estatísticas do nosso país para o histórico do nosso país assim como seria sintomático se acontecesse num caso de chacina de justiçamento de jovens negros da periferia e que pode acontecer e é nesse ponto que eu queria ressaltar no caso João Alberto executado no Carrefour por seguranças porque afinal de contas se a gente olha para o caso João Alberto ele deu um soco e aqui estou fazendo a argumentação já dos jurados na cabeça dos jurados ele deu um soco está filmado ele agrediu segurança veja João Alberto tinha antecedentes criminais portanto não é difícil que apenas quatro pessoas no corpo de jurados entendam que coitado do segurança ele era um trabalhador um pai de família que estava exercendo a sua função ele foi defender uma mulher de uma injusta agressão portanto ele merece clemência é disso que eu estou falando doutor Eugênio é da impossibilidade ou da exigência de termos parâmetros mínimos para que o caso João Alberto não seja mais um caso de irrecoveribilidade de uma decisão absolutória fundamentada nesses aspectos que eu trouxe de antecedentes criminais de um soco pelo fato de ser negro pelo ser e quando o doutor Guilherme coloca aqui o ideal é a sociedade trabalhar para que isso não aconteça concordo plenamente mas é uma visão romântica demais quantas vítimas serão sacrificadas até que essa nossa sociedade seja igualitária plural e que esses argumentos não sejam explorados quantas vidas e que vidas vidas de mulheres vidas negras vidas de pessoas trans são essas vidas que serão sacrificadas num país ainda tão racista e homofóbico machista como o nosso doutor Eugênio se o senhor me permite é um pouquinho mas na esteira do que a doutora Silvia falou e voltando especificamente à violência doméstica o que a gente percebe também é que a gente ainda não internalizou os crimes da lei Maria da Penha os crimes de violência doméstica como crimes quantas vezes réus no interrogatório eu pergunto o senhor tem algum outro processo criminal o senhor já respondeu algum outro processo o senhor já foi condenado e a pessoa me responde não só Maria da Penha ou seja Maria da Penha não é crime então a gente chega num júri porque ainda nessas infrações de competência das varas de violência doméstica a gente ainda não conseguiu internalizar esses comportamentos como criminosos e aí fica essa resposta fica muito mais difícil né enfim gente deixa eu só aqui passar a palavra para a tréplica do Guilherme a doutora Silvia teve direito a uma réplica com toda com toda razão porque foi a primeira a falar mas eu acho que também em respeito a ampla defesa vamos dar a palavra ao doutor Guilherme para responder as indagações da doutora Silvia vamos lá desculpa Eugênio só para não imagina imagina esse bate bola é interessante eu acho que no fundo a nossa questão é a quem nós podemos dar a última palavra eu concordo que nós temos decisões absolutamente injustas no tribunal do júri assim como repito nós tivemos no tribunal de justiça de São Paulo uma decisão que caçou ou que anulou e absolveu os policiais acusados da chacina do Carandiru então 111 pessoas foram violentamente mortas e o tribunal do júri condenou e o tribunal de justiça eu não me lembro agora se caçou ou se reformou mas o fato é que não só só para dizer houve recurso vai a novo julgamento então o fato é que a quem nós podemos dar a última palavra porque a última palavra é do tribunal de justiça e não dos jurados porque a última palavra então é muito mais democrático e é constitucionalmente previsto que a última palavra seja do tribunal do júri gostemos ou não mas era só isso eu acho Guilherme posso fazer na verdade uma pergunta complementar e eu já sei qual é a resposta porque nós somos amigos já discutimos muito sobre isso mas eu acho que tem um pouco a ver com a fala da doutora Silvia no sentido de que o júri o júri ele há de ser então soberano não só para o réu que é absolvido né pelo pelo colégio mas também para o réu que é condenado e o que que você pensa sobre isso a soberania do júri vale só para os casos de absolvição ou ela também vale para os casos de condenação a doutora Silvia citou isso na fala dela é uma bandeira do ministro Toffoli eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso uma bandeira perigosa né Daniela eu tenho muito receio dessa bandeira inclusive no tocante a revisão criminal veja que o conceito de soberania segundo a própria pesquisa do Davi e a pesquisa que eu acontei do Rio de Janeiro na verdade a soberania era compreendida só em casos de condenação porque em casos de absolvição elas eram reformadas em 40 e tantos por cento das vezes então percebam que nós tínhamos um conceito de soberania que na realidade era aplicada para manutenção de condenações e reforma de absolvições na medida em que a soberania ela é uma garantia constitucional está ali prevista no capítulo das garantias individuais portanto não estou aqui dizer que a soberania é só em casos de absolvição eu diria que a soberania é em todos os casos mas com vieses diferentes seja em casos de condenação seja em casos de absolvição com respostas a quaisquer dos outros quesitos que digam respeito ao fato a soberania consiste na possibilidade do tribunal mandar ao novo júri por quê? porque aí é aferível objetivamente ou pelo menos é aferível este fato tem ou não respaldo o que eu estou a dizer é que o princípio da soberania enquanto garantia constitucional se materializa num quesito que permite ao jurado absorver por qualquer razão e se eu permito a isso e se essa foi a opção constitucional essa opção legislativa permitir ao jurado a absorção por qualquer motivo inclusive por clemência eu não posso dizer que a clemência é manifestamente contrária a prova dos autos porque eu estou comparando coisas absolutamente diferentes a quem cabe julgar a bondade alheia portanto em resposta agora conclusiva a soberania no sentido de que a decisão é irrecorrível ela só existe quando a absolvição se dá com base no terceiro quesito sejam outras decisões em relação aos outros quesitos absolutórias ou condenatórias a soberania ganha um outro conceito que é a possibilidade não de reforma mas sim de cassação perfeito gente temos assim mais cinco minutinhos vivas eu sei que você quer fazer uma pergunta para a doutora catarina tá ansiosa vai ter também vai ter também vai ter também desculpa vai ter vamos lá vamos para vivas vai ter quer fazer primeiro como é que faz posso fazer vai ter se você quiser então tá bom então obrigado aproveitar cumprimentar todas e todos todas todas e todos que estão assistindo a gente eu assisti o praia dos ossos e eu fiquei muito empolgada de saber que a catarina estaria aqui que eu ouvi a fala dela e fiquei muito instigada e catarina eu sou da comissão de justiça restaurativa eu tô como uma das comissões que apoiam o evento e eu tô muito instigada aqui porque todos vocês são brilhantes e trazem muitas reflexões eu vi ouvindo eu ficava assim querendo eu queria que a gente até tivesse numa mesa pra debater isso e também com mais pessoas com quem tá assistindo enfim vou tentar concluir que a gente tá com pouco tempo mas eu fico muito provocada com essa questão do o ideal é a gente prevenir porque fala tudo sobre a sociedade que a gente constrói a violência estrutural e essa sociedade totalmente contraditória ela tá diretamente ligada na questão dessa desse desvio de conduta que é intolerável e definido como crime então a gente tem aí uma pobreza que você verifica a questão do encarceramento em massa que é uma maioria de crimes patrimoniais e de questão de drogas a questão do patriarcado se você tem uma sociedade que tolera o machismo que tolera a passação de pano a cada homem que fala não mas ele não quis fazer isso a própria branquitude não se revendo as pessoas brancas não olhando para os seus privilégios ou seja as pessoas não olhando as potenciais violências que elas podem cometer então quando a gente fica pensando todo mundo aqui tá querendo na verdade pensar qual é a melhor forma de cumprir com a vontade constitucional que é se fazer justiça e aí eu fico me questionando se as pessoas que podem dizer o que é justo ou não se não são justamente as pessoas que sofreram direto indiretamente no caso de uma pessoa que morre a própria família dizer o que que ela tá precisando pra pra ter sua necessidade né atendida então eu eu fico aqui questionando né se e aí a minha pergunta pra 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 Catarina se me permite tirar o doutor queria saber como é que você vê se tá na hora da gente olhar pra pra justiça restaurativa como uma forma de apoio pra advocacia juízes promotores defensores procuradores enfim e as demais pessoas da sociedade porque a justiça é feita por todos e todas acredito na potencialidade dos saberes e das trocas e acho que a gente pensa na sociedade coletivamente como é que a gente vai lidar com a dor é a gente tá num num processo de prevenção mas como a gente previne numa sociedade tão tão complexa desigual que a violência estrutural estruturante então tô aqui também provocando que eu não pude deixar que eu ouvi tantas coisas mas querendo ser sucinta aqui é provocando a Catarina se ela podia trazer um pouco o olhar dela sobre a o que a justiça restaurativa tem a dizer sobre isso e aproveitando quebrando o protocolo fazendo o convite em nome da Dani da Maite das comissões aqui organizando se a gente não pode falar especificamente sobre isso no comecinho do ano também Catarina o que a justiça restaurativa tem a falar sobre o processo penal obrigada Viviane pra falar sobre justiça restaurativa pode ser três da manhã domingo porque eu realmente acredito que esse é o futuro da justiça eu também sei que eu não vou presenciar essa justiça enfim mas que a gente vai plantando a semente porque eu entendo que daqui a 200 anos a gente vai olhar pro que a gente tem como resposta pra crime hoje em dia e vai falar nossa como nós podíamos ser tão tão desumanos tão desinteligentes do mesmo jeito que a gente olha pra idade média e fala assim que absurdo você você tortura alguém se não confessar é inocente se confessar é culpado assim isso não tem lógica nenhuma pra gente hoje em dia e eu tenho certeza que daqui a 200 anos esse nosso sistema criminal não vai ter lógica nenhuma pra quem pras futuras gerações é claro que a justiça restaurativa não é uma panaceia é claro que a gente não vai conseguir implementar a justiça restaurativa como ela sendo a resposta do sistema de hoje pra amanhã mas eu acredito sim que a gente já pode fazer a justiça restaurativa uma verdade uma realidade dentro do sistema naqueles casos em que o ofensor ele está proposto assumir sua responsabilidade porque eu sempre digo que assumir responsabilidade é muito mais difícil do que aceitar passivamente uma pena né porque pra assumir responsabilidade você tem que agir e a pena você se coloca no lugar de vítima também ó fiz só isso e recebi tudo aquilo e ao mesmo tempo é uma forma da gente dar voz à vítima e dar voz à comunidade e de entender que essa resposta ela pode sim também vir da vítima e vir da comunidade e eu sei que muitas pessoas elas têm medo dessa vinda da vítima pro processo no sentido de que a vítima possa vir como mais uma carga acusatória como mais uma justificativa pra maior punição mas o que a gente percebe das vítimas é que elas estão pouco interessadas muito pouco interessadas no resultado desse processo criminal em relação ao ofensor elas estão mais preocupadas em como elas podem ser reparadas em como elas podem prosseguir a vida delas quando a gente dá voz a gente percebe e eu não me lembro os dados de cor agora Viviane mas a gente tem um único estudo feito sobre vitimologia que foi feito pela se eu não me engano pela UFMG junto com o penúdio em relação à vitimização e o que você percebe é que das necessidades da vítima a punição do ofensor aparece lá embaixo porque ela precisa de outras respostas e a gente pode começar a dar essas outras respostas então eu entendo que essa é a evolução do sistema isso é como a gente pode transformar esse sistema num sistema muito mais de justiça do que num sistema de posições e é claro isso vai exigir de todos nós todos os operadores da defesa da acusação do juiz da defesa entender que podem sim haver caminhos de responsabilização quando a pessoa assume o que fez do ministério público de entender que a resposta que a vítima precisa eventualmente não é aquela que se entende que vem de uma pena maior e do judiciário de entender que sim as partes elas devem e podem contribuir para dizer qual é a resposta do justo que eu como juiz não tenho essa resposta que a gente dá porque a gente ainda não entendeu como fazer esse sistema participativo como a gente colocar as pessoas numa situação de protagonismo mas isso a gente pode aprender porque se a gente aprendeu como Estado a tirar da vingança privada a resposta ao crime agora a gente pode entender como dividir essa resposta com a sociedade com a comunidade principalmente com as pessoas envolvidas naqueles fatos mais ou menos isso Viviane porque senão eu me empolgo e não paro mais que beleza obrigado Catarina Maite pode fazer a pergunta eu vou falar rapidamente nem é uma pergunta eu queria na verdade colocar fazer uma indicação de um artigo que eu li essa semana e que vem muito aqui no contexto da nossa discussão mas antes quero parabenizar a doutora Silvia a doutora Catarina Guilherme o meu gênio pela mediação a Viviane e a Dani como sempre maravilhosa nas suas composições de mesa e organização de eventos e Viviane com certeza estaremos no ano que vem debatendo mais justiça restaurativa que eu acho que nós temos que inovar e trazer transformação sim com responsabilidade sem dúvida mas eu só queria fazer uma colocação a hora que o doutor Guilherme mencionou e eu fiquei um pouco intrigada com a sua fala que você trouxe que precisaríamos trabalhar para que os jurados não acolham a tese da legítima defesa da honra aí eu comecei a provocar uma reflexão eu falei poxa e por que não voltar um pouquinho e não trabalharmos para que não levemos ao plenário uma tese uma discussão nesse sentido e aí vai ao encontro desse artigo que por coincidência eu li essa semana que reflete enfim que nos provoca nesse sentido até que ponto o uso de teses defensivas que violam os direitos da vítima são aceitáveis e o artigo o tema é esse há limites no tribunal do júri breves considerações acerca do emprego de discursos jurídicos via violadores e direitos das vítimas do feminicídio e a autora é uma mestranda em direito público a doutora Érica Costa da Silva da Universidade Federal da Bahia e ela defende o banimento do uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio eu acho assim é mais um ponto aí para a gente colocar nessa nossa reflexão e seguindo a linha do que a doutora Silva já falou enfim e também de responsabilidade de cada ator conforme a doutora Catarina colocou e permanecendo ainda a soberania do júri né Gui mas que seja abordada que as nossas teses os nossos argumentos sejam abordados de uma forma ética e não violadora aí conforme o Eugênio já disse que ele que tenho certeza que é eticamente é assim que ele que se comporta e o Guilherme também mas enfim em diversos outros tribunais do Brasil não é assim e acho que a gente tem que trabalhar para isso só queria parabenizar e terminar porque eu sei que o nosso tempo está super já estourado né tá muito bom deixa eu só complementar uma coisa Maite eu sei que você acabou de assistir para dos ossos então acho que está fresquinho em você não é muito spoiler o que eu vou falar mas é uma é uma passagem que me marcou demais a Branca Viana faz na hora de entrevistar alguns advogados né advogados que participaram do do julgamento ela falou com o Fernando Fragoso que é filho do Heleno Fragoso que foi o assistente de acusação no segundo plenário e ela falou justamente sobre isso Fernando mas o que que tem o que que você acha né dessa tese da legítima defesa da honra aí o Fernando a entrevista foi feita agora recentemente o Fernando responde ah essa tese não cola mais aí a Branca chega para ele né provoca não tem certeza e aí em seguida ela mostra uma entrevista que ela faz a um advogado um advogado do Paraná e ela faz a mesma pergunta é até quando você vai usar a tese da legítima defesa para defender seus clientes porque ele tinha sido defensor de um acusado que foi não absolvido mas teve ali a aplicação do privilégio pela forte emoção né e ele teria alegado ali que a honra dele tinha sido maculada e esse advogado responde até quando colar então é é só para a gente refletir né gente até quando vai colar Eugênio quer encerrar aí meu amigo olha eu na verdade eu quero só agradecer porque foram ensinamentos em Nena Ravens e portanto eu fiquei muito feliz em estar presente nesse debate porque foi um debate rico de conhecimento e portanto para que nós possamos efetivamente refletir a respeito do tema e de vários outros temas inerentes ao que foi falado por todos os palestrantes muito obrigado e parabéns efetivamente a doutora Silvia doutora Catarina a Claudinha que eu acho que ela teve que sair ao Guilherme Maite Viviane e sobretudo a você Daniela porque você é maravilhosa viu um beijo gente muito obrigada foi maravilhoso mesmo a Claudinha teve que sair mesmo acabei não dizendo ela tinha um outro compromisso pediu desculpas e queria agradecer demais Silvia muito obrigada Eugênio querido você arrasou Catarina muito obrigada Gui foi ótimo Vivi beijos minha querida e Maite minha parceira de sempre vamos que vamos gente boa noite a todas e todos até mais boa noite beijo beijo um abraço Guilherme parabéns Catarina Eugênio